Finger Móveis Planejados, você sabe que está aqui na cidade há muito tempo e fazendo diversos trabalhos em grandes obras aqui que a gente vai estar mostrando posteriormente. Mas hoje nós estamos aqui com a Keila para falar do showroom. Nós estamos numa sala de televisão, digamos assim, diferente. Diferente por quê? Porque é um pé direito duplo e tem umas linhas curvas trabalhadas que é uma exclusividade da Finger. Tudo bem, Keila? Tudo bem, Val, e você? Tudo. Eu queria que você me falasse, a Finger é uma empresa alemã, com tecnologia alemã. Isso mesmo. Toda tecnologia que a Finger trabalha na indústria é toda alemã. Primeiro mundo. Primeiro mundo. Me fala uma coisa, esse espaço aqui que nós estamos é uma sala de televisão. O que vocês fizeram aqui? Então aqui é uma sala de televisão, que a gente pode observar as linhas curvas, nos painéis. O que é essas linhas curvas? São esses painéis aqui, que a gente trabalhou com as curvas nas pontas, em todo ele, também nas prateleiras. Essas linhas aqui são curvas? Curvas. Por exemplo, cada painelzinho desses é separado um por um, né? E toda em curvas. Agora me fala uma coisa, só para as pessoas entenderem. O que essa linha curvas tem de especial? Ninguém consegue fazer? É difícil de fazer? Como é que é isso? Então, na verdade, essa linha curva, ela precisa de uma tecnologia, né? E hoje a Finger, ela é a única empresa no Brasil que tem essa tecnologia, essa máquina, digamos, para... Que faz essas linhas arredondadas. É, esse aí é um processo de usinagem que a fábrica trabalha. E é exclusivo, né? Então, por isso que hoje a gente está à frente do mercado nas linhas curvas. Tá, então tem esse painel especial aqui que vocês fizeram no showroom, por exemplo, para quê? Para mostrar que você pode fazer um painel gigante, trabalhado com linhas curvas, num home, por exemplo, ou por exemplo, num living, no ambiente que você quiser. Isso, as curvas, né? Pode estar trabalhando em home office, em home teacher, também em painéis de cama, né? Só um detalhe em cima, ou também o pé direito todo. Que nem aqui a gente usou o pé direito todo, né? Algo alto. Para aproveitar o espaço, né? Para mostrar o que a gente pode fazer, né? Mas pode estar fazendo de diversas maneiras. E vocês complementaram aqui fazendo uma bancada toda preta para dar esse efeito de sala de televisão. Isso mesmo. A gente usou aqui todo o espaço preto, embaixo, e em cima um amadeirado, né? E esse amadeirado, essa é outra coisa que você falou, foi bom. Tem que ser dessa cor ou vocês têm lâminas diferentes que você pode escolher de acordo com a sua decoração? Não, a gente tem diversas lâminas diferentes, né? Que a gente pode estar compondo, né? E essas mesas aqui são todas componíveis, que também dão o mesmo efeito, né? Linhas curvas, isso aqui é toda montada, isso aqui você monta do jeito que você quer? Como é que é isso? Isso, ela é toda montada, ela é uma por uma. Compra quantas quiser. Quantas quiser. A gente tem de três tamanhos, aqui tem a gigante, a média e a pequena, né? E aí a gente pode cores também. E a gente compôs, né? Algo diferente. E me fala uma coisa, essas mesas aqui também, a lâmina, você pode escolher ou é isso aqui? Não, você pode escolher. Tudo é componível? Tudo, tudo, tudo. Ah, então eu posso fazer. Vocês usaram essa combinação porque é a combinação que tem. Os painéis curvas, tem as mesas grandes, o preto que tem na bancada, tem aqui. E o branco, os detalhes da decoração. Exatamente. É isso? Isso mesmo. Olha que luxo. Então, se você gostou desse ambiente, o importante disso aqui é você prestar atenção, pelo menos na minha opinião, é essas linhas curvas. O que são linhas curvas é esses painéis trabalhados, ondulados, fazendo voltas curvas, como já diz o próprio nome. E isso é uma tecnologia que você só encontra, então, na Finger, porque é uma empresa alemã que detém essa tecnologia e esse maquinário para fazer esse efeito. Senão, a coisa fica toda ondulada. Então, se você quer perfeição nos detalhes e no acabamento com essas linhas curvas, venha visitar o showroom, que aqui você tem uma pequena amostra de dois ambientes que tem esses painéis. E aí você pode desenvolver junto com o seu arquiteto, o seu design de interiores, um painel maravilhoso para dar todo esse efeito com iluminação, enfim, trabalhar da maneira que você quiser. É isso? É isso mesmo. Obrigado e sucesso do trabalho de vocês. Obrigada, Val. Venha conhecer na Pernambuco 1719. Finger Móveis Planejados. O design europeu com a precisão alemã.